Fala pessoal, finalizando a jornada do Hoffman aqui, um violão com o corpo todo em sapele laminado, braço inato, escala em Rosewood, segundo o site, essas são as informações, cavalete também em Rosewood, aqui nós temos 20 traxes médios para finos, marcações em formato de losango, são bem bonitas, bem delicadas, tarraxas blindadas da própria Hoffman, e alguns detalhes estéticos bem bonitos, como essa folha na parte frontal do headstock, friso ao redor da escala, marcações em bolinhas brancas na parte superior da escala para auxiliar na localização das notas, os pinos plásticos e o nut também plástico, bem como rastilho, neste violão foram trocados para osso, o cliente trouxe para fazer essa troca e a regulagem, então agora está com nut em osso e rastilho também em osso, e a pré-amplificação fica por conta de um pré-amp da própria Hoffman, que é o HD5S, que tem afinador, volume, grave, médio 1, médio 2, agudo e presença, aqui na parte inferior nós temos a saída P10, a saída balanceada e o compartimento para a bateria, então vamos aos sons, paleta 0.46, vale ressaltar ele vem com um pino apenas no corpo, nenhum pino na região do braço para fixação da correia, vou pegar aqui a paleta 0.7, vocês me desculpem qualquer barulho e o Mike que está cantando, é um violão com um braço extremamente confortável, um shape em C, bem agradável ao toque, ele é todo acetinado o violão, o acabamento de trastes, você sente um pouquinho nos dedos, mas não chega a incomodar, paleta 1mm, o ajuste aqui foi feito da seguinte maneira, o violão veio com corda 0.9, o cliente comprou esse violão usado, pediu para subir para 0.11, então foi feito um ajuste visando as cordas mais baixas possível, mas que não corra esse risco de perder o som elétrico, em virtude de tudo isso que eu já expliquei durante os boletins, quando você abaixa demais o rastilho, a pressão da corda no rastilho não é suficiente para passar o som para o captador piezo, então a ação das cordas aqui ficou da seguinte forma, 1,75 no lado grave, e 1,5 no lado agudo, o braço está bem reto, deixei pouca folga das cordas no primeiro traste, mas ainda alguma folga, para eventualmente não gerar trastejamentos excessivos, conforme o cliente for tocando, paleta 2mm. 2mm. paleta. Vou voltar para o ponto 46 para mostrar o som elétrico para vocês, está microfonado ligado direto no Manolo Plex, que é um amplificador valvulado, no ajuste mais limpo possível, microfonando numa caixa 4 de 12 Meteoro. E o som dele amplificado sem paleta. E o som dele amplificado. Um violão bem interessante, super confortável, como eu disse esse acabamento acetinado. É muito gostoso de tocar realmente o contato com acetinado. A mão não gruda igual no verniz brilhante. O tampo do Hoffman é muito fino, então isso me preocupou um pouco na hora de colocar 011. Eu acho até que deu uma leve levantada, mas muito, muito pouco, considerando o que eu já vi aqui na oficina. E por hora é isso, um violão belíssimo. Não é à toa que os vídeos com ele estão no top 50, porque as pessoas realmente gostam desse modelo, procuram informação. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de marcar que curtiu. É importante para eu poder mensurar o conteúdo que vocês vão receber, o que eu posso produzir para agradar mais ainda a vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para ficarem sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.